O filme abre com uma criança de 13 anos, Becky, sendo entrevistada pela polícia sobre o que aconteceu na floresta, mas ela afirma não se lembrar. Em seguida, somos levados para duas semanas antes do interrogatório, quando o pai de Becky a buscou mais cedo na escola porque a levaria a algum lugar especial no fim de semana. Enquanto isso, do outro lado da cidade, cinco presos, quatro dos quais fazem parte de uma equipe de um simpatizante nazista chamado Dominique, estão sendo transportados para outra instalação. Seus nomes são Apex, Colley e Raymond. No caminho, Dominique e sua equipe trocam olhares conhecedores e, logo depois, Apex começa a sufocar o único preso que não faz parte de sua equipe até que ele desmaie. Dominique então informa o motorista sobre o preso desmaiado para fazê-lo parar o caminhão. Ao mesmo tempo, Becky e seu pai param no posto de gasolina, onde ouvem uma reportagem sobre como quatro presidiários acabaram de escapar de um caminhão de transferência da prisão. Becky não se importa com isso, enquanto enfia algumas minhocas de goma no bolso e fica tão impressionada com a visão de uma família vestindo camisas combinando vagando pelo supermercado. Sentindo-se melancólica, ela encontra um lugar tranquilo e começa a assistir a um vídeo antigo de sua falecida mãe, que faleceu de câncer há um ano. Assim que pai e filha retomam a viagem, Becky tem um ataque de raiva ao perceber que eles estão indo para a casa do lago da família, porque é um lugar que significou muito para sua mãe e, pelo que ela sabe, seu pai foi interessado em tentar vendê-lo desde sua morte. Mas, para sua surpresa, seu pai anuncia que mudou de ideia sobre vender a casa, dissipando assim a raiva de Becky. Ela imediatamente abraça seu cachorro Diego com alegria, mas logo sua raiva volta quando ela percebe outro carro entrando no estacionamento. Acontece que pertence à nova parceira de seu pai, Kyla, e a seu filho, T.Y. Eles dão uma saudação calorosa a Becky, mas ela permanece hostil, enquanto sua cadela, Dora, toma seu lugar para cumprimentá-los. Então, para dissipar a tensão, o pai pede a Becky para buscar seu outro cachorro, Diego. De volta aos presidiários fugitivos, Dominique e Apex agora estão vestidos de policiais e pararam o motorista para roubar seu carro. Assim que o motorista sai do carro, Dominique bate violentamente em seu crânio, enquanto os filhos pequenos do homem assistem horrorizados do banco de trás. A relutância de Becky em aceitar Kyla e seu filho resulta em seu silêncio durante o jantar em família, até que seu pai abre uma conversa sobre como as coisas foram difíceis no ano passado, mas eles precisam seguir em frente. É neste momento que ele anuncia que ele e Kyla vão se casar. Como esperado, Becky não aceita isso muito bem. Seu pai vai atrás dela, mas Becky, com o coração partido, foge para a floresta, acompanhada por seu fiel cachorro, Diego. Ela entra em seu antigo teatro na floresta e começa a bater nas coisas com raiva. Ela então faz uma pausa em uma pintura feita por sua mãe e relembra um momento sincero em que cantou para sua mãe doente no hospital. De volta à casa do lago, Kyla está pegando a louça quando o sinal toca, então ela decide dar uma olhada. Quando Jeff volta para casa, ele descobre que Kyla deixou um homem entrar, que acaba por ser ninguém menos que Dominique. Ele inventa uma história sobre como está procurando por seu cachorro desaparecido. Na floresta, Becky encontra uma chave estranha em seu antigo armário. Isso chama sua atenção, então ela decide guardá-lo para mais tarde. De volta a Dominique, ao ver a cachorra Dora, ele começa a fazer comentários rudes sobre como Dora é uma raça mestiça e não é certo misturar raças de cães, porque eles se tornariam moles e perderiam o instinto predatório. É claro que isso perturba o pai de Becky, então ele educadamente pede ao homem para sair, mas, de repente, Apex intervém e começa a sufocá-lo, antes de ir atrás de Kyla sob as ordens de Dominique, e a encontra escondida no canto de um quarto. Seguindo as ordens de Dominique, ele quebra o telefone dela para garantir que ela não peça ajuda, mas ele não tem coragem de matá-los, então ele diz a ela para ir direto para a floresta, o que ela faz, seguida por Dora, a cachorro. Na mesma época, Becky ouve dois homens suspeitos, que não são outros senão Collie e Raymond andando pela floresta, até que eles se cruzam com Kyla e perguntam o que eles estão fazendo lá. O inzeno T.Y. responde que eles estão procurando por Becky, mas Kyla mente e diz que é o nome do cachorro deles. Vendo que o cachorro está atrás deles, Collie atira em Dora a sangue frio só porque não gosta de cachorros. Becky testemunha tudo isso acontecendo de seu esconderijo e corajosamente sai, deixando Diego, o cachorro, sozinho na casinha. Ela foge de volta para a casa do lago e observa discretamente enquanto seu pai, Kyla e T.Y. são reunidos na sala de estar. Um dos capangas relata que mataram o cachorro da família cujo nome é Becky. Dominique então anuncia que vai pegar o que veio buscar e seguir seu caminho. Kyla, no entanto, está convencida de que esses homens não vão deixá-los viver porque viram seus rostos. Dominique segue em frente e começa a procurar no porão algo dentro de uma caixa de lata e fica irritado ao encontrá-la vazia. Ao mesmo tempo, Becky sobe para dentro da casa do lago pela janela de seu quarto. Infelizmente, a escada do porão leva direto ao quarto de Becky e Dominique está subindo de volta. Em pânico, Becky rapidamente pega seu walkie-talkie antes que Dominique a veja. Não querendo fazer barulho, ela se esconde embaixo da janela enquanto Dominique olha desconfiado. Ele então traz a mochila de Becky para o quarto e mostra ao pai. A mochila sozinha aparentemente é suficiente para ele concluir que a família tem uma filhinha e que Becky não é a cachorra deles, mas a filha deles. Ele explica que está procurando uma chave com o símbolo, mas nenhum deles sabe sobre a chave, então Becky é a última a questionar. Dominique começa a exigir que digam onde Becky está, mas o pai tenta mentir e dizer que Becky está em Atlanta com sua mãe. Ao ver que o celular de Becky está na mochila, Dominique não acredita nele, então saca sua arma, mas Jeff continua com seu depoimento. Dominique aprecia sua desonestidade atirando na coxa de Kyla. Chocada com o tiro e o grito de Kyla, Becky imediatamente fala pelo walkie-talkie, blefando que caminhou até a casa do vizinho e usou o telefone deles para chamar a polícia, o que preocupa os quatro homens. Dominique está confiante de que o walkie-talkie é um brinquedo de criança e, portanto, não há como seu sinal chegar tão longe, o que significa que Becky ainda está em algum lugar da propriedade. A seguir, Dominique e Apex conduzem o pai para fora e sentam-se com ele para uma conversa, dizendo que hoje será o dia em que Becky provará o quanto ama seu pai. Logo depois, Dominique começa a ameaçar Becky pelo walkie-talkie dizendo que seu pai vai ser torturado, a menos que ela entregue sobre o conteúdo da caixa de lata no porão, que ele acredita firmemente que ela tem. Intimidada, Becky deixa escapar que não tem a chave que ele está procurando, embora Dominique nunca tenha dito que a caixa contém uma chave. É claro que isso confirma que Becky realmente sabe onde está a chave. Para provar o quão sério ele é, ele pressiona um atiçador de fogo escaldante na bochecha do pai, enquanto faz Becky ouvir pelo walkie-talkie. Ele dá ao pai a chance de falar depois, na esperança de que ele implore para que Becky o ajude. Mas, em vez disso, o pai diz a Becky para correr o mais longe que puder. Furioso, Dominique esfaqueia o pai no estômago com um atiçador de fogo, até que Becky cede e busca a chave. Ela então corre em direção ao seu teatro para pegar a chave, mas antes que ela chegue lá, seu pai se solta de suas amarras e corre para a floresta. Ele fica cara a cara com Becky e diz a ela que a ama, bem quando Dominique aparece e o mata com um tiro. O homem cruel então corre até Becky, e Becky, que é tomada pela raiva, apunhala seu olho com a chave antes de fugir. Dominique volta para dentro de casa com o globo ocular pendurado para fora da órbita, então ele pede a Raymond para cortá-lo para ele, mas a tesoura que ele usou está cega. Frustrado com sua incompetência, ele pega uma faca e corta o globo ocular de si mesmo. Ele então imediatamente ordena a seus homens que procurem Becky na floresta. Mais tarde, a pequena Becky está tentando processar seu choque e tristeza à beira do lago, enquanto Cole se aproxima dela e a provoca através do walkie-talkie que trouxe consigo. Ela foge rapidamente ao perceber sua presença e entra na casinha onde está seu cachorro Diego. Cole tenta entrar, mas recua com medo ao ver Diego, porque tem medo de cachorros. Também felizmente, ele não tem uma arma com ele agora. Ele tenta convencê-la a entregar a chave a ele, prometendo que não vai machucar ela ou sua madrasta e irmãozinho se ela fizer isso. Mas ser lembrada de sua madrasta apenas aciona Becky e a torna mais inflexível em preservar as memórias de sua falecida mãe. Isso a tranquiliza para não desistir sem lutar. E assim, ela se prepara e se arma com uma régua quebrada e sai pelo topo da casinha. Para enganar Cole, ela joga uma moeda na floresta e, quando ele vai buscá-la, ela desce com uma raposa voadora que instalou e o esfaqueia com a régua quebrada. Ela começa a esfaqueá-lo repetidamente com sua arma caseira, como uma pequena psicopata certificada, e termina o trabalho com a régua. De volta à casa, Apex verifica o curativo que ele colocou ao redor do ferimento a bala de Kyla, e Kyla aproveita esse momento para pedir a ele que considere salvá-los, porque ela sabe que, no fundo, ele tem um coração. Mas antes que ela consiga dizer mais, Dominique convoca Apex para conversar cara a cara. Ele força Apex de forma ameaçadora a segurar uma arma contra o peito e o lembra de como eles passaram nove anos na prisão juntos. Durante esses nove anos, ele planejou cuidadosamente como executar esse plano, então ele prefere morrer agora se houver uma chance de Apex o trair. Como ele se sente culpado, Apex jura lealdade a ele. Enquanto isso, Becky foge de volta para a casa do lago e joga um dos walk-talks na varanda para Dominique pegar. Por meio dele, ela calmamente ameaça que é capaz de coisas muito ruins, o que de alguma forma parece intimidar Dominique. Depois, ele pede a Kyla para tentar falar com Becky e convencê-la a se entregar, mas Kyla simplesmente conta a verdade sobre seu relacionamento difícil com Becky, e nada do que ela diga fará com que ela volte. Em seu desespero, ele envia seus dois homens restantes atrás de Becky, enquanto a garotinha fica de guarda. Ocupado montando uma elaborada armadilha à beira do lago. Durante sua busca, Raymond enlouquece ao encontrar o cadáver mutilado de Colley e, bem a tempo, Becky aparece, provocando-o a ir atrás dela. Ela o leva direto para o cais, onde ele tropeça em uma linha de pesca e é perfurado no estômago por prego saindo de uma prancha. Becky então o acerta com outra prancha pontiaguda, até que ele assuma o controle da prancha e tente acertá-la, mas erra. Becky rapidamente pula de costas, até que ele cambaleia e cai na água, gritando que não sabe nadar. Como se tudo isso não bastasse, ela fica louca mais uma vez, ela liga a lancha e a dirige em direção a ele, deixando a Ellie se esmagá-lo até a morte. No caminho de volta, ela fica cara a cara com Apex, o maior e mais forte de todos. Diego tenta resgatá-la, mas Apex o derruba facilmente, levando Becky a verificar imediatamente seu cachorro imóvel. Ele facilmente a pega do chão e tenta carregá-la até que ela revide. Isso o deixa com raiva, então ele faz o clássico estrangulamento em Becky. Mas, em vez de acabar com ela, ele descobre que não tem coragem de causar mais mal a ninguém e diz a ela que matar pessoas lhe dá bagagem e que não é tarde demais para ela voltar ao caminho certo. Com isso, ele se afasta, não se importando mais com o que Dominique quer dele. Ao mesmo tempo, Diego se levanta, revelando que ainda está vivo. O céu está escuro quando Becky alcança o cadáver de seu pai. Ela leva um momento para lamentar por ele e pede desculpas ao pai, antes de pegar as chaves do carro e ir para a casa do lago. Ela verifica Kyla e Ty através da porta de vidro para sinalizar que ela está vindo para salvá-los, pouco antes de Dominique entrar, então Kyla grita com ele para chamar sua atenção e permitir que Becky escape. Ela pergunta por que ele está fazendo tudo isso, ao que ele responde dizendo que é um supremacista branco e que a chave o ajudará a purificar sua causa. Obviamente surpresa, ela o chama de estúpido e ele a ataca, até que são interrompidos por um alarme de carro. Enquanto Dominique vai verificar, Kyla luta para chegar à cozinha e usa a faca de cozinha para libertar a si mesma e a Ty. Enquanto isso, no estacionamento, Dominique pensou que Apex havia voltado com Kyla e tentou abrir a porta de um carro. Mas então, acontece o seguinte, ele luta contra o Diego, até que consegue fechar a porta do carro novamente. Agora convencido de que Becky está lá dentro, ele saca sua arma e está prestes a atirar, mas acontece que Becky está dentro do outro carro. Ela liga o carro e bate nele, antes de bater em uma árvore porque ela realmente não sabe como pisar no freio. E por ser um carro inteligente, aciona imediatamente os serviços de emergência assim que registra o acidente. Assim que Becky recalibra, ela vai para a garagem e leva uma lata de gasolina com ela, enquanto Dominique a procura desesperadamente. Mas, inesperadamente, ela começa a cantar, levando-o a encontrá-la sentada perto da fogueira. No entanto, em vez de matá-la imediatamente, ele a elogia por quão implacável e inteligente ela tem sido e, portanto, gostaria de recrutá-la se ela quisesse. Ele diz que agora que os pais dela morreram, ele poderia adotá-la, mas é claro que ela se recusa. Becky então aponta uma arma Nerf cheia de gasolina para ele e atira no fogo, queimando-o instantaneamente. Furioso e com dor, ele a aborda e pega a chave dela antes de apontar a arma para ela. Antes que ele acabe com ela, Apex intervém e o impede. Depois de não conseguir convencer Apex a se juntar a ele, Dominique atira nele e tenta atirar em Becky, mas ela é rápida em evitá-lo. Ela encontra o caminho de volta para dentro da garagem e pega o cortador de grama, enquanto Apex luta contra Dominique, até que Becky entra e atropela Dominique com o cortador de grama. Depois, Apex pede desculpas por deixá-la sozinha para enfrentar Dominique, mas ao invés de perdoá-lo, ela o mata a tiros também. Ela então observa a chave, se perguntando por que é tão importante. Não muito depois, Kyla e T.Y.A. encontram sentada perto do celeiro com um olhar vazio e se juntam a ela quando as sirenes da polícia soam ao fundo. Em seguida, voltamos à cena inicial, onde a polícia está tentando interrogá-la sobre o que aconteceu, mas ela age sem noção. Mais tarde, uma policial expressa que está preocupada com a violência de que essa garotinha é capaz, e é aqui que o filme termina.